Olá, olha só, esse aqui é um maravilhoso e rarissíssimo saxofone alto com 26M com Carol de 1942, ele tem um mecanismo muito sofisticado aqui no sistema da mesa e bastante complicado também, possui um refinamento na regulagem das chaves tanto na abertura quanto no sincronismo entre o Lá, o Si junto com o Dó e também aqui na mão direita, o Ré, o Mi e o Fá, o trinado do Sol sustenido que está aqui e o mecanismo das chaves dos graves, embora pareça aqui que é uma vareta inteira, não é, tem uma alavanca transversal que atua na alavanca que é longitudinal fechando o Si e o Si bemol e um sistema aqui bastante intrincado de calços e regulagens entre as chaves da mesa, tem um som esse saxofone, eu medi aqui a parede do metal do tubo é 1.2 milímetros de espessura, para você ter uma ideia, em geral os Selmers variam de 0.85 a 1 milímetro, os outros cons também 0.9, 0.95, 1 milímetro, 1.2 milímetros confere ao instrumento uma densidade, uma rigidez e também uma resistência, há de se tocar com um pouco mais de impostação, mas quando você coloca essa energia, ele te dá uma projeção, é como se você estivesse com um Landau, aqui você vai longe. Ou seja, Esse detalhe é um micro afinador Que as pessoas acham que é pra você Ajustar aqui ao invés da boquilha Não, você coloca a boquilha no lugar E vai trabalhar com ela Como se fosse um outro tudel sem o micro afinador Ele atua na afinação do registro Aqui ó, do lá agudo pra cima Se você apertar todo Encurta um pouquinho o tudel E ao contrário alonga um pouquinho o tudel Mudando o equilíbrio e a afinação Entre o lá médio e o lá agudo E do lá agudo pra cima 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 Amém. 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 Amém.